Olá, tudo bem? Eu sou William Silva. Hoje trazendo o tutorial da música Santo do cantor Fernandinho, beleza? Então, a cifra está na descrição, tá? Música bem legal de tocar, eu gostei, tá? E aí eu vou estar passando aqui para vocês os paranauê desse louvor, beleza? Bom, introdução, C-M, Lá, F-M e termina no C. C-M, Lá, Fá, C-M, C-M. A introdução é uma melodia que depois vai ser cantada. Eu fiz aqui agudo. Ok? A gente vai pegar ela um pouco mais grave aqui, porque depois vai ser repetida aqui embaixo, né? E vamos trabalhando ela aí, ok? Bom, sobre o C-M, você vai fazer aqui, ó, você vai fazer aqui a melodia, ó. Ok, de novo, ó. Aí vai para o Lá, pode ser fechado aqui ou aberto, né? Vamos mais uma vez. Bem devagar, tá vendo? Aí agora eu vou fazer mais uma vez, só que abrindo aqui o baixo igual eu fiz do jeito que eu toquei, ó. Vamos lá, ó. Beleza? Só isso aqui, introdução, bem tranquila, tá? É só uma questão mesmo de treinar para dominar, ok? Deixa eu jogar minha cadeira um pouco de lado, pronto. Agora vem a parte cantada, né? Aqui vai ser igual, tanto para a parte que a mulher canta, quanto para a parte do homem, né? Não vamos fazer acorde aqui no começo, vai ser aqui, ó. Essa melodia é no começo mesmo, tá? Vou repetir, ó. Ao que está assentado, ok? Aí vai fazer aqui, ó. Lá, cordeiro e leão. Tá? Deixa eu ver se eu toquei certo, né? Ao que está assentado, cordeiro e leão. Isso. No leão, você não vai cair em dó sustenido menor, tá? Apesar de na cifra estar dó sustenido menor. Você vai cair aqui, ó. Por causa da melodia, para ficar bonitinho. Fica um negócio legal. Vamos de novo, ó. Ao que está assentado, vai para o lá. Cordeiro e leão. E leão, o lio e o leão, né? Caiu aqui, ó. Aí, de novo, ó. Sua glória enche a terra. Beleza? Melodia junto. E todos cantam santo, né? Lá, fácil em menor. Santo. Santo. Dó sustenido menor. E todos cantam santo, santo, santo. Até aqui, sem segredo, tá? Volta para a introdução. Três vezes, ok? E aí, vai entrar agora o Fernandinho cantando. Mesmo arranjo, tá? Não vou repetir, para o tutorial não ficar muito longo. Mesma coisa. Só vai repetir, ok? Quando chegar na parte lá e todos... Cadê? Deixa eu ver a letra. E eles cantam santo, santo, santo. E eles cantam santo, santo, santo. E eu achei que era todos, né? Tá bom. E eles cantam santo, santo, santo. Aí vai vir a parte do Menino Nos Nasceu. Fá sustenido menor. Fá sustenido menor, né? Enrolado, né? Fá sustenido menor. Um Menino Nos Nasceu. Dó sustenido menor. Fá sustenido menor de novo. Um Filho Se Nos Deu. Dó sustenido menor. Agora volta para o Fá sustenido menor. O Governo Está. Dó sustenido menor. Sobre os seus ombros. Mi. E aí agora vai vir aqui um Sol sustenido menor. Tá? Agora eu me perdi. Porque sem cantar é difícil, né? Tem hora que eu me perco mesmo. Então vamos lá. Vamos fazer um araná para não tomar. Paulada do YouTube. E abra os céus e venha o teu rei. Aqui. Essa parte, então, ó. E abra os céus e venha o. Dó sustenido menor. Teu rei. De rei, de reino, né? Lá. Si. Tá? Só que é esse tempo, ó. Que abra os céus e venha o teu rei. Que abra os céus e venha o teu rei. Quatro vezes, tá? E todos cantam Lá. Santo. 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 Fá sustenido menor. E todos cantam Santo. Dó sustenido menor. Santo. Santo. Mi. Tá? E aí depois só repete, tá? E todos cantam santo, santo, santo Todos cantam santo, santo, santo Tá? Eu não sei se vai ser necessário tocar assim, tá? Porque se você tiver com banda vai ficar meio bagunçado, né? Eu tô pensando aqui no violão Ou na bateria, né? Viu? É o Lá, ó Tá vendo? Vou pro Fá sustenido menor e faço a mesma coisa Com todos os acordes Beleza? Aí vai ter o solo de guitarra, né? Que vai ser essa ideia Mesma coisa, tá? Aí só que o solo de guitarra ele vai acabar no Dó sustenido menor Fazer Fá sustenido menor E vai morrer aqui, ó Dó sustenido menor Beleza? Aí agora o que você vai fazer? Você vai se inscrever no canal Vai deixar o seu like Vai na descrição do vídeo onde tem a cifra pra você baixar, né? Dessa música, claro E vai entrar lá no link do meu curso, tá? E vai se inscrever no curso também Pra abençoar aqui, né? Pra eu continuar postando vídeo pra você, tá bom? Tem dois cursos lá Dois valores Um deles vai se adequar ao seu bolso, tá bom? Vamos lá, vamos continuar Quando terminar o solo Que caiu no Dó sustenido menor Aí a gente entra com o quê? Com a introdução E aí a voz entra cantando, né? Santo, 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 Santo Beleza? Se você não quiser fazer a melodia junto Você pode só fazer o acorde Santo, Santo, Santo Santo Ok? Aí aqui vai vir aqui um... Dizem que é isso aqui, né? Eu acho que é aqui, tá? É um Si Faz Santo Dó Tá? Aí aqui é um Dm7, tá? Deixa eu ver se consigo fazer ele de um jeito menos ruim de tocar aqui Aqui Tá? Não é um Resus, né? Tá? Então é uma passagemzinha que tem com crescendo, né? Faz Santo, 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 Santo Aí vem pra cá, ó Olha Tá vendo? Então vai ser... Você pode fazer assim que vai dar certo. Si. Si bemol diminuto. Sol. Sol o quê, mano? Lá. Olha eu ficando doido. E aí aqui, você vai fazer o quê? Você vai fazer Ré e Lá sustenido aqui. E aqui, você vai fazer Dó e Sol sustenido. Vai dar esse som. Tá vendo? Beleza? Aí, chegou aqui e vai acabar no Dó e Sol sustenido de novo. Rei dos reis, senhor dos senhores, é. Rei dos reis, senhor dos senhores. Vai repetir aqui milhares de vezes. Rei dos reis, senhor dos senhores, rei dos reis. Beleza? Tudo segurando o Dó e Sol sustenido menor. Então é um acorde, né? Não precisa ficar aqui, né? Tocando direto. Daqui vai pro Todos Cantam Santo, Santo. Aí aqui vai ter uma mudança, tá? Vamos prestar atenção, ó. E Todos Cantam Santo, Santo, Santo. Beleza? Todos Cantam Santo. Tá igual até aqui, né? Santo, Santo. Repete desse jeito. Todos Cantam Santo, Santo, Santo. Todos Cantam Santo, Santo, Santo. Agora, na terceira, vai fazer isso aqui, ó. E Todos Cantam Santo, tá? Então é Dó sustenido menor com baixo em Lá sustenido. Todos Cantam Santo, Santo, Santo. Fá sustenido menor com baixo em Lá. Beleza? Você pode fazer aqui. Eu prefiro fazer aqui, né? Depois vai vir Dó sustenido menor com baixo em Sol sustenido. Beleza? Depois Fá sustenido menor com sétima. Depois vai vir Lá com baixo em Mi. E depois Dó sustenido menor. E aí cai no Dó sustenido menor. Eu vou repetir, tá? Porque é um pouquinho encrenca essa parte. Tá? Então a terceira vai ser aí. Todos Cantam Santo. Olha a minha mão aí. Santo, Santo. E todos Cantam Santo, Santo. Beleza? Santo. E todos Cantam Santo, Santo, Santo. Beleza? Quando chegar no final, aí faz a introdução uma vez, né? Beleza? E aí vai entrar um lead. Ok? O que é um lead? Lead é um timbre que você vai ter que procurar no seu teclado. E você vai me prometer que não vai escrever aí nos comentários. William, onde que eu acho esse lead no teclado XPS 30? Sabe por que você não vai escrever isso? Porque eu não tenho XPS 30 aqui. E eu não faço a mínima ideia de onde eu vou achar esse timbre no XPS 30. William, onde eu acho esse timbre no Nord? Não faço ideia. Você vai se virar e vai procurar lá no banco de lead. Beleza? Promete pra mim, hein? Tá? Aqui no MX61, que é o teclado que eu tô usando, no banco de lead, tá? Sim, lead, né? É o número 7, ó. Ainda dá pra usar aqui o botão cutoff aqui, ó. Só que tem que trocar as mãos. Beleza? Então, pra fazer isso, eu anoto a Dó sustenido, tá? E é um timbre de lead, tá? Poderia ser esse, ó. Posso girar o... Ó, esse aqui também dá, ó. Tem vários timbres de lead que vão dar, ó. Tá vendo? Só que aí com cutoff já não ficou bom. Vamos lá, ó. Fazer igual uma criança mexendo no teclado, ó. Você vai ter que fazer isso, ó. Tocar, ó. Timbre por timbre até achar algo parecido. Tá vendo? O 1 aqui, ó. Só que ficou fraco, né? Tá vendo? Aí eu fiquei testando aqui, até que eu cheguei nesse número 7 aqui, tá? E aí, quando você gira aqui, o botão do cutoff, ó. Você tem esse efeito, tá? Você vai ter que fazer, lógico, né? Um trabalho aí de rítmica pra poder pegar isso, tá? Tá, 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 tá? Quem estudou pozoli aí? Comenta aí no vídeo aí. Eu estudei pozoli. Isso aqui é pozoli puro, tá? Depois vocês pesquisam na internet o que é pozoli aí. Então, ó. Po-zo-li com dois L's, tá? E eu acho que é I, né? No final, nem lembro. Mas faz tantos anos, isso é coisa de velho, pozoli, viu? Então, vamos lá, ó. Tá, 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 tá? Aí vai ficar nisso aqui, rei dos reis, não consigo fazer e cantar. Senhor dos senhores é o rei do... Vai, não me travar, tá? Depois que fizer isso, vai voltar pra todos que cantam santo, santo, santo e vai terminar na introdução e glória a Deus e todo mundo vai ficar feliz, vai chorar e vai se abraçar. E vai falar, nossa, que lindo. É isso que vai rolar, tá bom? Então, assim, treine, tá? Esse fraseado aqui, essa frase, não, essa rítmica aqui é meio chatinha mesmo de pegar, tá? Mas, assim, se você tentar decorar a rítmica primeiro é melhor. Então, pega um, sei lá, uma caneta, fica batendo. Até você conseguir decorar a rítmica. Depois que você decorou a rítmica, vem pra cá e... Dá até pra ouvir o barulho da tecla, né? Então, vai ser isso aqui, tá bom? Eu acho que é isso, né? Música legal de tocar, eu gostei, viu? É bem heavy metal esse final aqui, né? Bom, e é isso, tá? Comentem aí no vídeo de onde vocês estão assistindo, né? Que faz tempo que eu não peço pra vocês falarem isso. E também fala das músicas aí. Alguém pediu pra mim Corpo e Família, ó. Desenterrou, hein, essa música, hein? Não sei se vocês lembram. Eu tava vendo aqui um dó aqui, ficou bem legal, cara. Recebi o novo coração do pai Coração regenerado E aí eu já coloquei na lista aqui. Eu tô com mais alguns louvores que me passaram na live que eu fiz ontem também, tá? Tô colocando na lista. E fala aí, quem sabe a sua sugestão não pode ser atendida, tá? Não há promessas, né? Mas eu posso atender, dependendo da música. Tá bom, gente? Bom, é isso aí. Um abraço. Mais uma vez eu peço pra você me ajudar. E a forma que você tem pra me ajudar hoje É comprando um dos meus cursos Vindo Ser o Meu Aluno, ok? Então essa é a forma que você pode me ajudar hoje, tá? Um abraço pra você. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau.